Estamos de volta, seja muito bem-vindo ao terceiro episódio de The Strange. No vídeo passado, nós conseguimos pegar mais um nome da nossa lista. A gente pegou, se não me engano, era o Sr. Taylor, que era aquele cara que morava lá na floresta, que tinha um cachorro, a gente achou o cachorro dele. Conseguimos depois pegar a casa dele, e depois nós fomos até a casa de repouso, onde estava a Srta. Goodwin. Nós fizemos muitos puzzles lá, foi bem difícil aquela parte, não vou mentir, mas a gente encontrou ela, e foi um dos episódios mais tristes que eu já vi em toda a minha vida. Eu não quero que esse jogo termine mais ao mesmo tempo, eu sei que quando ele for terminar... Cara, vai ser triste, né? Então eu não quero jogar, vocês entendem esse conceito, mano? Ele tá muito bom, mas eu não quero terminar, porque vai ser triste, mano. Mas enfim, a gente tá aqui na última parte, que aparentemente a gente tem que pegar o nome, a riscar mais um nome da nossa lista, que se eu não me engano ele falou que era Sr. Jones. Então, estamos aqui onde a gente parou, e eu já falei pra vocês que provavelmente ia ser o último episódio, mas não vai ser, tá, gente? Aparentemente tem mais um bom pedaço do jogo, então essa aqui vai ser a penúltima parte, eu vou tentar fazer mais uma depois dessa, então terminaremos em quatro vídeos, tá? Só pra deixar claro, uma porta aqui, a porta está emperrada, não consigo passar, apaga a minha luz, antes que eu esqueça. E, gente, eu tô gravando de tarde, tá? Por isso que tá meio claro o meu quarto ainda, então não adianta muito apagar a luz, né? Mas eu tento ver melhor, mano. Tá, normalmente eu gravo de noite, por isso que vai ficar mais escuro. Dá pra entrar aqui? Tem algo... Parece que a porta está entreaberta, não deve se importar se eu entrar. Eu queria continuar explorando, na verdade. Apartamento 24. Sala de estar. Calma, calma, volta, que eu não gostei daqui. Não gostei daqui. Not very cool. Prefiro ficar no corredor por enquanto. Tem um sofazão, tem algo estranho com essa pintura. Talvez eu precise olhar pra ela de um ângulo diferente. Ué, como assim olhar pra ela de um ângulo diferente? Não entendi. Não entendi. Dá pra entrar aqui? Tem alguém em casa? Ué, tem ninguém em casa? Ué, por que que aquele estica a mãozinha e pede pra entrar e não entra? Eu não entendi. Fiquei confuso, mano. Tá, vou entrar aqui, né? Vai ter um salve ali. Eu vou salvar primeiro. A porta está emperrada, eu não consigo passar. Ok, salveu o progresso. Gente, eu tô com medo. Music slot. Nossa, é um bagulho de cassino aqui. Cassino! Hum... É uma máquina caça-níqueis velha. Não parece estar funcionando. Mano, isso aqui é muito sus, mano. Do nada uma máquina caça-níqueis aqui, tá ligado? Eu vou continuar, porque não tem muita opção, né? Apartamento 24, sala 1. A porta está emperrada, não consigo passar. Novidade. Hum, mas o que diabos é isso? Parece um laboratório de drogas. E essa fumaça verde? É fogo vivo! Do Game of Thrones? Eu não deveria inalar isso. Dane-se, não aconteceu nada. Uou... O que é isso, cara? Eu fiquei louco! Eu tô vendo drogas! Eu preciso ver a foto dos cogumelos! Eu não sei como chega nos cogumelos aqui, P. Nossa, não deu tempo. Calma, calma. Inala de novo. Inala, 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 inala-e! Como que eu saio daqui, meu Deus? Eu não sei pra onde que sai, meu Deus. Ah, tinha mais cogumelo. Acho que eu tenho que inalar mais cogumelo. Calma. Gente, eu fiquei preso? Ah, não. Entra as... É... Agora que eu percebi que esse quarto eu nunca vim. Tem um coelho comendo cenoura na parede! Gente, o cogumelo me levou pra uma sala trancada. Vou entrar na buraqueta aqui, mano. Entre paredes. Pode estar emperrada. Oh, meu Deus do céu. A pintura aqui de novo. Tem alguém estranho com a pintura. Mano, eu tô na parte de trás da pintura. Nooooooooh! Ah, outra sala! Eu vou... Dá pra entrar aqui? Ah, fica sem filha da putz. Olha lá! Uau! É como se uma parte da pintura estivesse destacada em azul. Será que isso sai? Hum, olha isso. Você recebeu uma parte azul de uma pintura. Calma, ela saiu mesmo! Entra aqui! Gente, eu não sei onde eu tô. Gente, que loucura eu sou a cogumelo! Eu não sei onde eu tô. Calma, a pintura tava aqui. Eu tenho que olhar de novo a pintura? Eu peguei a parte azul. Não encaixa aqui. Aí fudeu, né? Aí realmente fudeu. A parte azul de uma pintura. Meu Deus, eu vou ter que usar cogumelo até eu achar a pintura certa, mano. Nossa, crianças não usem cogumelos, mano. E nem drogas. E nem álcool, tá ligado? Fica aí minha dica pra juventude. Vou salvar... Dá pra usar a parte azul aqui? Isso não parece encaixar aqui. Vai encaixar onde essa desgrama? Aí é foda, né, mano? Aí é complicated. Fica ali atrás da cortina. Cara, eu não sei. Não quero saber também. Alô? Aconteceu alguma coisa. Acho que eu vi um bicho ali, mas eu não tenho certeza. O caminho tá bloqueado por cogumelos. Aí fudeu pra caralho. Aí eu não sei onde eu vou. Aspira de novo. Onde que eu posso ir aqui? Aspira de novo. Eu vou entrar aqui. Música slot! Usa! Isso não parece encaixar. Não, eu não quero encaixar, não. Eu quero usar. Uau, agora está. Preciso de uma moeda pra jogar. Caralho, mano. Onde que eu vou achar a porra de uma moeda? Gente, como é louco usar cogumelo, mano. Eu já me perdi. Eu já não sei onde eu tô. Eu vou entrar aqui. Aí eu vou vir pra cá. Isso aqui é cocô? É uma pintura rasgada, eu acho. Ah, não. Achei que era um cocô. Calma, aqui dá pra usar o azul? Ah, filha de uma puta! Parecia um cocô, mano. Não parecia um pouco? Eu tô meio tímido agora, porque eu acho que não parecia. Mas eu vi um tolete de cocô ali, mano. É. Pelo amor de Deus, mano. Eu já cansei de usar cogumelo. Sou certo que essa parte irá se encaixar aqui. Ó, encaixou. Ué. E aí? Encaixou? É... Gente, eu não entendi. Eu não entendi. E encaixou, mas não aconteceu nada, né? Eu vou usar cogumelo de novo. O que eu vou ter que fazer depois de usar cogumelo... Eu não sei. E se eu esperar aqui pra eu poder entrar atrás da parede? Às vezes é isso, né? Porque agora não tem mais cogumelo. Eu adentro aqui, ó. E tá inteira agora a pintura? Tá faltando aquela parte que eu tirei antes. Aí é foda, né? Aí é foda. Sala entre paredes. Gente, não tô compreendendo o intuito. Tá faltando aquela parte. Ah, que bela merda. Tem que ser formado em labirinto pra passar dessa parte, cara. Eu não tô entendendo nada. Eu preciso de uma moeda. Eu botei a parte da minha peruca. Pintura. E só. Gente, eu não sei o que eu tô fazendo. Não sei se ficou claro pra todo mundo. Cara, seja o que Deus quiser, mano. Não dá pra passar. Sem chance de passar ali. Eu preciso de uma moeda. A pintura tá rasgada. Não tá. Eu botei a parte azul que eu perdi. Eu perdi minha parte azul. Não, não é possível, mano. O que eu tenho que fazer nessa porra? Caralho! Porra, meu! Pô, eu tenho que entrar aqui, mas... E daí? Onde que eu tenho que ir? Eu tenho que entrar aqui? Não, eu entrei aqui, né? Inara, eu não fui pra trás. Eu não tentei ir pra trás ainda. Tentei ir. Calma, se eu entrar aqui... Não, dali é onde eu saio. E se eu continuar reto? Inara, 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 Inara e... Gente, não sei o que eu tenho que fazer. Porque se eu pegar a porta, eu saio naquela porta. Se eu pegar o cogumelo... Cara, eu tenho que vir pra cá. Mas o que eu tenho que fazer aqui? Entrar naquela porta? Gente, que loucura essa parte. Que loucura. Não tô compreendendo. Não tô entendendo mesmo. Será que eu sou burrinho? Fica aí o questionamento. Ou às vezes eu usei poucos cogumelos na minha vida? O que eu usei foi o champignon e o porto belo, mano. Será que eles são alucinógenos? Nem são, né? Imagina um estrogonofe alucinógeno. Que loucura. O russo ia ficar louco. Cara, vou tentar mais uma vez. Aqui segui meu coração, tá ligado? Não, volta, volta, volta. Volta, volta. Vamos respirar um pouco de ar cogumelístico. Aí a gente vai adentrar na porta. Na porta. Na porta. Apartamento. Sala 3. Gente, eu entrei numa sala que eu nunca vim. Eu acho que eu fiz progresso. Nada além de livros velhos empoirados. Aí é foda. Calma, o que mais que tem aqui? Ah, vou ter que usar a porra do cogumelo de novo pra ir não sei aonde. Ai! A senhorita Goodwin! Vocês viram a senhorita Goodwin? Calma, mas o que eu vim fazer aqui? Gente, tem que ter alguma coisa pra eu fazer aqui. Eu não entrei nessa sala à toa. Gente, eu entrei nessa sala à toa. Eu vi a senhorita Goodwin. Entra de novo. Ah, mas aí é foda! Inara, Inara, Inara. Inara, Inara. Eu tinha que chegar até aqui? Gente, eu acho que eu tinha que chegar até aqui. Nossa, eu tenho que fazer tudo de novo. Você tá de palhaçada comigo. Nossa, Inara, Inara. Gente, eu vou cortar até eu conseguir. Porque eu acho que eu já entendi o que eu tenho que fazer. Eu tenho que ir de sala em sala. Até chegar na sala 3. Aí na sala 3 eu vou tentar chegar na... No bagulho lá, mano. Quer dizer, vamos tentar mais uma vez aqui, tá ligado? Vamos tentar mais uma vez aqui. Com vocês. Se eu não conseguir na próxima, eu corto, tá ligado? Só pra eu confirmar isso aqui mesmo. Porque eu tô achando que é isso. Eu tenho que chegar naquela pintura. Maluca, como um cogumelo. Inara, Inara. Cara, onde saiu essa música? Eu não sei, mano. Mas eu não paro de cantar ela. Vai agora. Era aqui. Eu tinha que entrar aqui. Ah! Gente, tô na sala 3. Ai, calma. Que deu um engasgo. Deixa eu tentar chegar de novo até aquela... Porra, caralho. Eu não sei onde é. Caralho. Porra. Pra cá. Agora a gente veio pra esquerda. Agora seja o que Deus quiser, mano. Cheguei na pintura. Uau. É como se uma parte da pintura estivesse destacada em vermelho. Será que isso sai? Hum, olha isso. Peguei a parte meia meia. Ah, meu Deus do céu. Acho que eu vou encaixar a parte vermelha, mano. Eu vou te mostrar a parte vermelha que eu vou encaixar, velho. Desculpa, tio Flávio. Desculpa, desculpa, desculpa. Alô, crianças. Gente. Caralho, mas que porra de puzzle, mano. Uou, 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 uou. Chama o meu irmão gêmeo aí, mano. Selbit. Deixa ele resolver essa daqui que eu não sei não, velho. Porra. Cara, vamos procurar. Tem que ser a pintura aula de drenta agora, né? Que foi a única que eu não mexi ainda. Vamos tentar botar a minha parte dura vermelha aqui, ó. Parte vermelha de uma pintura. Não encaixa. Aí fodeu. Aí já fodeu que eu só lembro de duas pinturas. Aquela e essa? Você quer pintura? Caralho, mano. Eu não sei se essa parte, ela é muito difícil. Eu sou muito burrinho, mano. Não encaixa. Inara, 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 inaraê. Onde é uma pintura? Ali é uma pintura? Será que é aqui, mano? Eu já encaixei a azul aqui. Não encaixei? Meu Deus, cara. Meu Deus. Why? Why? So difficult for me. Ah! Estou certo que essa parte irá se encaixar aqui. Era bem fácil. Encaixou. Parte vermelha de uma pintura removida. É uma porta. É uma porta secreta. É. Falei bem bonitinho. Secreta. Salve o progresso. Gente, tem uns caras ali. Eu acho que eles devem ser frutos dos meus cogumelos, né? Salve. Finalmente. Eu te achei. Hã? Você está aqui para a festa? Ah, desculpe. Meu nome é Price. Eu trabalho para... Ah, sim. Você está aqui para tomar minha casa. Você que é o dono dos cogumelos? Ai, por isso que ele está... Tá ligado? Bem, estou aqui para garantir que tudo ocorra... Suavemente, por assim dizer. Eu não posso garantir isso. Por quê? Eu estou muito chateado. Novamente. Por quê? Veja, eu queria ter tido uma festa de despedida surpreendente. Uma noite para ser lembrada. E por que não teve? Aquela bandinha se recusou a tocar. Quer dizer, não tínhamos um acordo. Mas eles decidiram não honrá-lo. Entendo. Ué. Ah, mas eles não tinham acordo? Mas se não tinha acordo, eles não honra nada, né? Quer dizer... Mas você? Parece ser um cara que sabe o que você está fazendo. Talvez você consiga convencê-los a tocar? Talvez eu consiga, mas por que eu faria isso? Porque eu vou destruir esse lugar se não tiver a minha festa. Nós temos seguro para isso. Claro. Mas pense em toda a burocracia. Queda de braço. Como sabe... Hã? Queda de braço com seguradora. Caralho, o cara está fumado, mano. Me parece ótimo. Ok, entendi. Se eu conseguir a banda para tocar aqui, você promete se comportar? Claro. Eu sou um homem de palavra. Hum, ok. Tudo bem. Onde eu posso encontrá-los? Para sua sorte, eles moram na porta ao lado. Na porta próxima à janela de entrada. Eu vou ver o que posso fazer. Caralho, cara. Eu juro, já foi muito difícil chegar aqui, mano. Eu achei que esse era o puzzle. Chegar na casa do louco. Agora que o louco está aqui, ele caiu a porra de uma festa. É uma palhaçada mesmo, né? Ei, cara. Por que está tão triste? Era para estarmos em uma festa. Eu quero dançar. Ok. Tá bom, tá bom. Ele quer uma festa. Ah, não. Ah, não. Posso entrar aqui, ô, mutilouco? Calma. É aqui que eu tenho que entrar ou é daqui de onde eu vim? Não, não. É entrar de novo. Calma, 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 calma. Você tem que... Mano, esse jogo é difícil. Esse jogo é difícil. Não parece. Ele parece um jogo de criança. Ele parece, mas ele não é. Ele é um jogo para, mano, adultos altamente inteligentes. Pelo menos 120 de QI, no mínimo. Renunciei, eu tenho que ir. Calma, calma. Deixa eu perguntar para o cara aqui, mano. Não tenho nada a dizer. Ah, é foda. O que ele falou? Ele falou que a casa deles era aqui, não era? Ah, tem uma porta aqui, porra. Apartamento 24, depósito. Calma, espera. Espera acabar os alucinógenos. Eu não gostei daquilo ali, não. Muitas caixas aqui. Eu acho que ele já começou a fazer a mudança. Mentira que eu cheguei aqui. Eu tinha que estar drogado. Meu Deus, eu tinha que estar drogado. Calma. Cara, dá para entrar aqui sem nada. Pô, é que não tem como ver a porta de frente, né? E aí, quem que é você? Eu estou aqui para fazer uma ligação telefônica. Maravilha. Isso irá custar 4 dólares. Aí, fodeu. Aí, fodeu que eu não tenho 4 dólares. Ó, eu estou sem dinheiro. Então, sem ligações telefônicas, senhor. Aí, é foda. Mano, você tem dinheiro aí, mano? Cara, tem dinheiro aqui? Deixa eu usar meus alucinógenos. Tinha uns bagulho aqui. Não, era só cogumelo. Dá para falar com alguém? Inara, Inara, Inara. Cara, o problema é que eu só consigo entrar aqui drogado. Como que eu faço para voltar aqui se eu sair? Mano, eu vou ter que sair. Não tenho dinheiro, né? Eu vou ter que ganhar no jackpot. Mas para ganhar no jackpot, eu tenho que achar uma moeda. Uma máquina caçar níqueis. Mano, onde é que vai ter moeda? Eu tenho alguma coisa? Mano, não tem um item. Não é possível que eu não achei esse dinheiro que eu necessito. Não sei nem de onde eu vim, para falar a verdade. De onde que eu vim nessa porra? Onde que eu vou achar dinheiro? Nossa, mano. Pode botar mais uns dois vídeos aí na minha conta. Porque puta merda. Eu não termino em dois nem fudendo, velho. É o Bryce. Estou procurando pela banda local. Ah, era aqui. Esse é o endereço certo? Sim, entre, por favor. Gente, achei. Achei. Sem saber. Sem querer, mas achei. Ei, eu tenho uma televisão como essa. É minha. Os caras me roubaram. Quer ver? E aí, mano? Salve. Posso entrar aqui primeiro? Tá lá um. Calma, deixa eu falar com os caras. Fiquei com medo. Não gostei. E aí, manos? Boa tarde. Hum, aham. Boa tarde. Eu quero que vocês toquem em uma festa. Interessados? Absolutamente. Apenas nos diga quando e onde. Na porta ao lado. Agora. Hum. Ó. Então, ele te pediu? Sim, eles estavam muito chateados que vocês se negaram a tocar. Ah, é? Bom, nós temos um bom motivo. Ele concordou em nos pagar antes do show. Mas agora ele disse que irá pagar metade agora e a outra metade depois. Como se fosse. Todos aqui sabem que ele será despejado a qualquer momento. Ah, é por isso que eu estou aqui. Eu tenho que cuidar para que tudo ocorra pacificamente. Ele está ameaçando destruir o apartamento se não tiver a festa. Muito maduro. Sim. Ah, bem. Eu também não tocaria se fosse vocês. Ele não me parece ser um cara muito confiável. Mas vocês podem considerar tocar? Se ele não nos pagar tudo, não. Justo. Deixa eu pensar em algo. Ah, é foda, né? Porque eu não tenho como pensar em algo. Porque eu sou burro. Porra. Mano, eu vou roubar um real deles e jogar no jackpot. Normalmente eu não vasculho latas de lixo. Mas dá a impressão de ter algo interessante. Hum, uma nota de cinco dólares? Eu não sou um ladrão, mas já que estava em uma lata de lixo... Cara, peguei cinco doll. Vou fazer um telefonema. Vou gastar quatro. Ela vai me devolver um troco. Um de troco. Vai ser uma moeda. Vou jogar no caça-níquel. E vou ficar aí. Concordam, meninas? Como que eu volto pra onde eu estava? Puta, aí fodeu. Eu não vou ter que pegar tudo de novo, não, né? Fala que eu não vou ter que fazer tudo de novo. Inará. Inará. Eu vou tentar jogar meus cinco contos aqui. Vai que funciona. Não vai funcionar aquele que é moeda, né? Só tem espaço pra moeda. É. Cara, como que eu volto no... Nossa, vou ter que fazer tudo? Por que? So serious, guys? Por que? Puta merda, mano. Eu nem lembro onde é que é, como é que faz, onde é que eu estou. Eu tenho que fazer tudo isso mesmo? Cara, eu acho que sim, velho. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Nossa senhora. Mas aí você me deixa triste, jogo. Eu não vou mentir pra você. Que preguiça que você tá me dando. Eu não sei nem onde é. Era aqui. Meu Deus do céu, mano. Eu vou chegar lá de novo onde eu preciso ir. Eu já volto pra fazer o telefonema. Ah, esqueci que tinha um atalho, mano. Foi bem fácil mesmo, na verdade. Deixa eu salvar aqui. Foi bem fácil, velho. Esqueci que tinha um atalho que o jogo criou pra mim, mano. Tá, calma. Eu não vou dar dinheiro pra ele porque esse cara vai me roubar, mano. Esse cara aí é mão de vácuo. O cara não tem dinheiro pra pagar nem fudendo. Eu consigo entrar aqui? Não é preciso tá drogado, né? Pra falar com o cara. Calma. Vou usar esse bagulho aqui. Agora nós vamos fazer um telefonema, ó. Estou aqui pra fazer uma ligação telefônica. Maravilha. Isso vai custar 4 dólares. Só um segundo. Isso é engraçado. Eu não sei pra quem eu estou ligando. Vem. Você sabe onde me encontrar, senhor. Cara, liga pra senhora, guduim. Eu tenho que ligar pra quem? Cara, vou falar com o drogado. Eu posso entrar aqui agora? Eu posso entrar aqui agora? Varanda. Ó, tem um cara aqui, mano. Calma, deixa eu tirar meu dinheiro do bolso. McDaddy, Bruton e More. Olha lá o telefone deles. Aquele não é o nosso prédio. Do outro... Do ouro lado da rua é o outro, né? Hum. Tive uma ideia. Talvez eu possa prometer para a banda alguns shows de alto padrão elite. Porém, eu preciso verificar com os chefes antes. Acho que eu deveria ligar pra eles. E calhar eu vou ter o número deles bem aqui. Ok, eu preciso encontrar o telefone. Ah, entendi, mano. Resistências infinita. Tá, foi fácil, pelo menos. Agora a gente usa aqui nossa droguinha. Agora a gente fala aqui com o cara. Estou aqui pra fazer uma ligação. Maravilha. 4 dólares. Ó, estou sem dinheiro. Não tá sem dinheiro, pô. Ah, não tá sem dinheiro, nada. 4 dólares. Aqui está. Obrigado, senhor. Me diga o número e eu irei digitar para o senhor. Aqui está. Obrigado, senhor. Vou digitar o número agora. Resistências. Escritório do senhor McDaddy, Bruton e More. Jenny McCorn falando. Em que posso ajudá-lo? Ei, Jenny. Aqui é o Price ligando. Você poderia conectar a ligação com um dos chefes? É claro, senhor Price. Um segundo. Resistências infinitas. Em breve! É bom falar com você. Como vai o trabalho? Ei, Bruton. Como vai? Escuta, tem uma banda local. Você acha que eu posso contratá-los? A banda! Bem, eles sabem tocar música de verdade? Qual tipo de música seria? Funk. Música de verdade. Não essa merda hipster. Algum gênero específico em mente? Blues. Se eles sabem tocar blues, então contratius. Tudo bem. Obrigado, Bruton. Ok, eu terminei. Obrigado, senhor telefonista. Não esqueça do troco, senhor. Ah, sim. Valeu. Pode deixar comigo. Pode deixar comigo que o troco é meu, mano. Tá, eu consigo usar minha droga? E já bater na máquina? Eu acho que a máquina é aqui perto, mano. Deixa eu ver se consigo. Aqui! Máquina! Máquina! Calma, acho que dá. Acho que dá. Acho que dá. A gente pega aqui, ó. Ah! 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 Anda logo, Jackpot. Fala que funcionou, pelo amor de Deus. Olha isso! Eu ganhei um livro sobre blues? Que tipo de máquina é essa? Mano, os caras não vão saber tocar blues, mas eu já tenho aqui o manual, tá ligado? De como tocar blues. Nem sei que porra de gênero é esse, mano. Mas agora eu sei, né? Agora eu quero só você. Eu não sei onde os caras ficam. Não é ali? Vamos salvar, mano? Vamos salvar pra ter certeza? Tá, agora. Cara, onde que os caras ficam? É aqui, é aqui. Achei. É aqui? É aqui, porra! Seguinte, meus queridos. Vamos primeiro falar com eles, depois eu dou blues. Aí tem uma oferta pra vocês. Estou trabalhando pra uma empresa muito sofisticada. Nós damos uma festa, umas festas ótimas de vez em quando. Nós estamos bem interessados. Então, se vocês concordarem em tocar agora, eu vou dar o contrato de vocês para os meus chefes. Mas tem uma pegadinha. Eles perguntaram se vocês tocam blues. Blues, é? Sim, acho que já ouvi sobre o gênero. Ó, vocês não sabem tocar blues? Talvez se nós tivéssemos algumas notas? Ha! Deixa comigo aqui, mano. Deixa comigo. Eu cruzei com esse livro. Não cruzei com livro nenhum. Sobre blues. Vocês querem tentar? Hum... Sim, eu acho que conseguimos. Pra me lembrar daquele filme Souls, mano. Filme bom. Ficou bom, gostei, ó. Tô balangando de um lado pro outro. Isso foi demais. Ok, pessoal. Vamos começar essa festa. E eu lhes prometo algum show de alto padrão. Tá bom. Não promete coisa que você não pode cumprir. Peguei a propriedade do Mr. Jones. Festa estranha com gente esquisita. Ai, eu não tô legal. Não, aguento mais, Birita. Vê lá a festa, mano. Tem a Ed na moda ali no canto, ó. Tá? Cara, esse terceiro aqui foi o mais fácil de todos. Quer dizer, não foi o mais fácil, mas foi o... Cara, a história aqui menos me pegou, tá ligado? O cara só queria dar uma festa ali, tá ligado? Foda-se. Eu tô... Eu tô morto? É. Gente, usei muito cogumelo, eu acho. É. Por que que eu sou a senhorita Guduin com o Poodle? Todos os pedidos de mudança foram acatados. Obrigado, senhor Braden. Veja, eu arranquei... Arranjei uma coelha pra me fazer companhia. É um coelho? Ah, achei que era um Poodle. Senhorita Chanel é o nome dela. Vem, eu me tornei muito próximo dela. Eu acho que ela vai viver mais do que eu. Caralho, mano. Por que que eu... Ai, cara. Por que que eu fui jogar esse jogo triste, velho? Veja. Essa coelha é arteira. Eu entendo, senhorita Guduin. Animais podem trazer grande conforto aos donos. Você está certo, senhor Braden. Ah, sim. Você irá certificar de que ela encontra um bom lar. Calma. Sim? Então você irá certificar de que ela encontra um bom lar? Não tô entendendo. Caso seja necessário. Essa é a única coisa que eu peço. É muito... Me desculpe. Acabou o tempo. São 500 dólares, senhorita Guduin. Ó. Claro, senhor Braden. Hã? Que diabo é esse som? Mano. Calma. Aquilo lá era o quê? Era o cara que faz a... Eu esqueci, mano. Quando você vai moer o testamento dela. A única coisa que ela queria botar no testamento é pra que cuidassem do coelho dela. E o cara cobrou 500 reais. Todo tipo de esquisitice. Preciso de café. Mas que porra de barulho é esse, mano? Casa do Price. Eu não sei onde eu tô. Cozinha, sala de estar. Que isso? Você está certo, querido? Aquele dia foi tão tolo. Ah, olha, querido. É o nosso garotinho. Eu consigo ver, querida. Mãe? Papai? O que é isso? Ah. Eu espero que nós não tenhamos te acordado, querido. Vocês acordaram. Mas que... Nós queríamos te surpreender. Eu e a sua mãe. Te preparando um café da manhã. Ah... Ok, ok. Pense. Isso não está realmente acontecendo. Nada mais... Nada mais é do que meu subconsciente. Isso é correto, filho. Nós somos parte de você. Mas o que isso significa? Meu Deus está muito alto. Eu estou ficando louco. Não consegue perceber, filho? Isso não é o tipo de trabalho para você. Mas você já sabe disso, não sabe? Nós achamos que você certamente entenderia. Alimentando a sua culpa. Seu elefante. Desculpe, filho. Eu sei que é um pouco extremo. Meu Deus, está muito alto. Mas nós só... Parem! Agora! Vai. Cara, é que para vocês eu abaixo na edição, mano. Eu vou deixar uma partezinha sem abaixar. Para vocês verem o quão alto estava essa porra. Estou ficando louco, velho. Droga. Estou perdendo a cabeça. Esse era para ser o meu dia de folga. Poderia muito bem tentar relaxar. Tentarem relaxar? Não entendi. Eu preciso de café. Ok. O café está preparando. Eu realmente preciso me acalmar agora. Estou tão agitado no momento. Eu vou fazer um cocô. Deixa eu fazer um cocô aqui, mano. Eu tenho uma bexiga magnífica. Vou escovar o dente. O que eu tenho que fazer para me acalmar, mano? Eu tenho que ligar para alguém para assistir TV. Assistir TV, assistir chaves. O que é isso? Estive pensando em vender minha TV. Eu assisto tão raramente. O que é isso? Ah, sim. Eu assinei o jornal diário. Isso é bom. Bem o que eu precisava. Eu vou aproveitar uma xícara de café enquanto leio as manchetes. O café já deveria estar pronto. Tá? Calma, eu consigo usar meu telefone? Não preciso ligar para ninguém. Mas estou feliz com esse tipo de jornalismo. Eu esqueci de ler, né? O que ele falou? Esqueci de ler. Tem o número de telefone nesse jornal. Mas estou feliz com esse tipo de jornalismo. Tá, foda-se. Dá um salve aqui. Pegar nosso cafezão dos irmãos. Nossa, eu fiquei surdo da minha orelha esquerda, mano. Eu estou sentindo um zunido. Ah, mas apenas você não misturá-los. Eu não li, foda-se. Nossa, eu fiquei desnorteado, mano. Calma, dá para fazer de novo. O que ele falou? Jornal e o café fazem uma boa combinação. Mas apenas se você não misturá-los. Ah, tá. Desculpa. Pega o café. Sim, por favor. Vem. Vou deitar a cabeça na mesa. Ué. Vou mesmo? Como que eu deito a cabeça na mesa? Aí, ó. O meu pezinho balançando. Eu sou baixinho. Está frio aqui. Ah, é café quente. Hum, interessante. Eles irão aumentar os impostos dos alimentos. O que mais? A construção da nova estrada foi iniciada. Eu acredito que atravessa a antiga propriedade do Sr. Taylor. Eu me pergunto como ele está. O que é isso? Uma nova espécie foi encontrada? Legal. Eu me pergunto o que a próxima página esconde. Ah, é a página de obituários. Não. Não, não. Muitos nomes e idades aqui. Nancy P. Goodwin. Ah, não, cara. Não. Não, não, não. Ah. A senhora da Goodwin morreu. Eu perdi. O peso do mundo caiu sobre mim. E se mexeu com a minha alma como nada antes. Naquele momento, eu tomei uma decisão. Eu iria deixar o trabalho. Mas antes disso, eu teria que visitar seu túmulo. Cemitério, parte 1. Ai, eu com meu guarda-chuva. Ah, mano. Ah, eu já sabia que ela ia morrer, mano. O jogo estava deixando meio óbvio isso. Mas assim... Ah, mano, eu vou ficar triste. Para, para. A gente vai acabar esse vídeo por aqui. Como eu falei para vocês, eu acho que a gente termina na próxima parte. Mas se não acabarmos... Mano, talvez tenha mais uma. Porque quando eu falei para vocês no vídeo passado, né? Quando eu fui ver quanto tempo tinha de jogo, eu botei no YouTube de Strange. E aí, eu entrei no primeiro vídeo que era full game. E aí, ele tinha uma hora. Aí, eu falei... Pô, dá para fazer três vídeos, né? E aí, depois que eu gravei os dois primeiros episódios. Que eu fui ver quanto faltava. Eu vi que eu estava, tipo, em 20 minutos daquele vídeo. E em todos os outros vídeos, tinha, tipo, três horas de jogo. Aí, pô... Aí, eu falei... Mano, esse cara aqui, ele fez speedrun em uma hora, tá ligado? Por isso que foi tão rápido. Então, como o jogo é mais longo do que eu pretendia, talvez a gente tenha cinco partes, tá? Porque eu não sei se a gente termina no próximo. Mas eu vou tentar. Talvez até fazer um vídeo um pouquinho maior. Mas já tentar terminar esse jogo que está maravilhoso. apesar da senhorita Goodwin ter falecido. Estamos aqui no cemitério. A gente visita ela no próximo vídeo. Então, essa foi a quarta parte de The Strange. Se vocês gostaram do vídeo, peço por deixar o link que ele sempre ajuda. E também, se você acompanha outras séries e outros jogos aqui no canal, além de The Strange, vocês não se inscreverem naquele botãozinho vermelho ali embaixo. Também ajuda pra caramba. Agora sim, a gente foi por aqui. Até o próximo vídeo. Falou.